oi pessoal mais um serviço pronto aí ó esse aqui também marceneiro trouxe pra mim as placas né e eu entrei com espuma, tecido e bando de obra isso aqui vai ser uma cabeceira daí ele vai montar no local lá e eu só coloquei aqui pra vocês verem como é que ela vai ficar esse aqui é um tecidinho linho, tipo um linho sabe fininho, dá um trabalho danado pra estofar esse aqui tá deixa aí, aqui ainda tá aparecendo as gritinhas porque eu só coloquei um do lado da outra na hora que aplicar a lada aí ela se junta né ó pessoal mais um vidinho pronto hein, um videozinho mais uma cabeceirinha aqui em placas também mesmo esquema marceneiro traz as placas, eu entro com espuma, tecido e bando de obra isso aqui é um Velopus Royal aqui no vídeo ele tá dando a diferencinha de tom mas ele é mais escuro dentro tá oito praquinhas beleza obrigado e até mais ó pessoal é quando eu dou uma folgadinha eu faço umas tábuas de carne também ó as madeira que eu achei essa aqui era do rodapé do meu vizinho que é falecido e tem uns defeitinhos eu colo ela né, dá uma lixada e passo um óleo mineral ó isso aqui eu fiz pro meu irmão só uma vez quando eu gosto de fazer essa eu precisava de mais, o bom aqui é você ter uma tupia né, pra dar um acabamento melhor mas não tem né, quem não tem cão caça com gato vou passar um óleo mineral pra vocês verem tudo bonito eu fiz isso Tchau, tchau. O óleo mineral serve para proteger a madeira, fechar os poros delas e proteger e pode usar na cozinha que não tem problema. Você não pode passar o verniz e usar a tábua, tá? Olha que bonitinho que ficou. É secado, não vai ter tanto brilho, mas vai ficar bem bonito. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.